Mais um vídeo da série e hoje eu vou falar um pouco dos ISTJs, suas sombras e seu processo de individuação. Roda a vinheta! Os ISTJs são personalidades marcantes, fáceis de serem reconhecidas, confiáveis, precisos, seguem o passo a passo, não abrem mão da regra, seguem a receita sem tirar nem pôr. São muito críticos, são extremamente rígidos, inflexíveis para fazerem as suas entregas de forma assertiva, sem nenhum tipo de erro. Os ISTJs, por conta desses aspectos, eles têm uma questão de não trabalhar em equipe. Há uma tendência deles negarem o fator humano. Eles ficam muito, os pés no chão, muito na regra, muito no processo e isso faz com que ele afaste as pessoas. E por conta de ser reservado, ele também não chega até as pessoas. Lá na segunda metade da vida, o seu processo de individuação acontece quando ele perceber que ele, quando não consegue fazer por si só, ele precisa do outro. E aí ele abre mão e começa a ter, dar mais valor para as relações e para as pessoas que estão próximas dele. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.